Esse é o clima, esse é o clima, esse é o clima, é o mês da folia, é o mês muito especial, é o mês do meu aniversário, entendeu? É o mês do aniversário do meu pai, esse é o meu mês, esse é meu mês, é 19, vai ser 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 19. Vai ser caralho, vou fazer festa surpresa pra mim, que eu sei, vai ganhar presente, olha a penhada de esboio do aniversário, se situa no lugar dele, eu vou lá e tiro o aniversário de novo, vai de novo. É porque é carnaval, né gente? É isso mesmo. É carnaval, 10,53, bom dia, né, né, muito bom dia, muito bom dia, Márcia, muito bom dia, você é nosso telespectador, você é dos quatro cantos da cidade de Manaus, alô, dona Aurora, não perca a hora. Vamos ter que a hora, dona Aurora. 10h53, estamos aqui para trazer muita informação, alegria, nesse primeiro dia do mês de fevereiro, Massinha. Olha, primeiro de fevereiro, um mês que tem carnaval, que tem alegria, que tem felicidade. Muitas coisas boas acontecerão nesse mês de fevereiro, pode crer. Tem banda de rua, tem o nosso carnaval. Tomem cuidado, pelo amor de Deus. Tem início de aula, início de ano letivo. Hoje, uma das filhas das minhas amigas lá, começou a estudar bebeinha, ingressando nessa vida acadêmica bebeinha. A notícia é a seguinte, minha filha. Uma vez na escola, nunca mais você vai parar de estudar. Você vai sair da escola, mas o estudo não vai sair de você. Essa que é a realidade, não é, Mermerson? E é o futuro, né? O futuro é a educação, se você quer ser alguma coisa. Nada de vida fácil, viu? O futuro não é o Netflix. Nada de vida fácil. Arruma a cangalha na cacunda, que a rapadura é doce, mas não é mole, não. Não é mole? E olha, eu vou dizer uma coisa, mas é melhor estudar do que carregar pedra, né? É, verdade. É não? Não é melhor estudar? Melhor estudar do que ir lá pro sol, né? Carvar buraco, melhor, né? Olha, eu quero mandar um beijo pra região metropolitana de Manaus. Um grande beijo, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Iranduba, Careiro, Careiro Castanho. Um grande beijo pra todo mundo que acompanha o nosso programa da comunidade na região metropolitana de Manaus. E um beijo também pros outros municípios do interior que recebem o Sinal da TV em Tempo. Amaturá, canal 10. Apuí, canal 12. Barcelos, hoje tem texto ornamental de Barcelos aqui no nosso programa, no canal 17. E todos vocês que estão ligadinhos aí na programação da TV em Tempo, no programa agora, com muita informação, prêmios e, é claro, a sua participação. Sempre, todos os dias. É assim que a gente faz aqui o nosso programa da comunidade, é assim que a gente trabalha com você, com você e pra você. Nosso WhatsApp também tá conectado com você, 994-21-7147. É por esse número que você manda. Fotos, vídeos. Isso, tudo. Pode pedir beijo também, né? Todas as informações. Isso, manda beijo, grava um videozinho aí. Tá assistindo o programa? A criança tá assistindo o programa? Manda pra gente, pra gente mostrar aqui na tela aqui, como é que tá chegando o nosso sinal da nossa TV em Tempo aí na sua casa. Fica à vontade, o programa é pra você, é por você, olha, a gente tem hoje aqui o nosso Jornal em Tempo. E hoje também, Massinha, tem o sorteio, o mega sorteio, né? Tá rolando lá na página do programa agora, no valor de 500 reais, em vale-compra, a gente salva 91. Gente do céu, ainda dá tempo de participar? Ainda dá tempo, dá tempo. Porque tem que marcar, como é que é mesmo? Explica aí, Elissa. Você tem que curtir a publicação, compartilhar e marcar três amigos. Não pode ser atores, fakes, não pode repetir. Celebridade, gente, não pode me marcar, por favor. Não pode repetir várias vezes o mesmo nome. Você é uma celebridade mesmo. Não! Brincadeira que a gente não é celebridade coisa nenhuma, a gente tá só explicando aqui. Continua, né, Emerson? E aí você pode também participar, marcando. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinho. Olha, tá rolando a promoção da variedade Salmo 91 lá na página do programa agora. Quem sabe não é você. Isso mesmo, você que tá do outro lado aí, poderá ganhar esse valor de 500 reais em vale-compra. Então, dá tempo, viu? Quem tá com a meninada ainda começando a aula aí, tem gente que não conseguiu comprar material escolar, fica ligado aí. Olha, 500 reais é... Ah, eu com 500 reais naquela variedade Salmo 91. Ia comprar só caneta. Só caneta! Até a Nilza falou aqui no meu ouvido. Só caneta. Só caneta. Eu sou fissurada em caneta, minha gente. Será que amanhã vai chegar aqui no estúdio caneta? Vai ter! Mentira! Hoje eu estarei lá na variedade Salmo 91. Meu aniversário é esse mês. Eu quero só caneta de presente. Só caneta. Pronto. Vou logo avisando. Vou bater uma foto do meu... Estojo. Do meu estojo de caneta que eu tenho lá em casa. Vou bater uma foto, vou mandar nos grupos aqui pra vocês verem o que é compulsão. 10 horas e 57 minutos. Vamos saber o que nós temos no nosso jornal em tempo de hoje? Olha aqui o nosso jornal em tempo, tudo agora. São destaques do nosso jornal que serão destaques também aqui no nosso programa da comunidade. Só que você que comprou o jornal logo cedo já sabe que a gente vai tratar aqui no nosso programa, né? Que a gente vai trazer esses destaques pra você por 50 centavos só. E você compra o seu jornal na parada de ônibus, compra o seu jornal ali no Sinal, na padaria também. Tem uma padaria aqui no Pará. Aqui na Pará, que a gente toda vez que eu paro lá pra tomar café, não deu tempo de tomar café em casa, paro lá pra tomar café. A padaria tá com o jornal, com o nosso jornal em tempo lá, no expositorzinho dela. Ainda tá ouvindo o Bob Lester na Rádio Nativa FM, que é a Rádio Grupo. Tá no grupo, tá no grupo. Gente, maravilhosa aquela padaria. Só toma o café lá por causa disso, viu? Olha, são 10 horas e 57 minutos. Um dos destaques do nosso jornal é mais uma apreensão da polícia e do exército. Gente, o que é isso? Mais duas toneladas. A gente tá arredondando, porque foi uma tonelada e 800 quilos. Mas a gente arredonda logo pra dois. Mais duas toneladas, além de armas, drogas. Um colombiano foi preso, dois fugiram. Mas é destaque do nosso programa da comunidade de hoje. Esse destaque também aqui, olha só. É o segundo caso de abandono de incapaz que a gente traz no nosso programa da comunidade, que acontece aqui na cidade. Segundo, primeiro caso foi no Viver Melhor, que a gente acompanhou duas crianças que ficaram abandonadas lá. Que foi de domingo pra segunda-feira, que os pais foram buscar as duas crianças. E esse caso aqui eu considero mais grave ainda, porque, Emerson, uma criança de 4, uma de 10, que morava nos fundos da casa do avô materno. Os avós, os pais da mãe dessas duas crianças, que foi pra Boa Vista e deixou as crianças sozinhas, estavam lá vendo as crianças na agonia. E praticamente não fizeram nada, porque elas só foram descobertas depois de denúncias dos vizinhos. É destaque do nosso jornal em tempo de hoje e também é destaque aqui no nosso programa da comunidade. 50 centavos apenas, não se esqueça que você também pode acompanhar todas essas notícias pela nossa plataforma digital, em tempo.com.br. Justamente e diretamente da nossa redação do portal Em Tempo, vamos saber também, Márcia, as notícias na internet, né? Então pra você que acompanha a nossa programação, compra o jornal Em Tempo, também na nossa redação, nós temos todas as informações, todas as notícias do Estado, do Brasil e do mundo. A Mara Magalhães tem mais informações direto da redação. Vamos conferir? Olá, bom dia. De acordo com informações do CIOPS, um homem foi jogado por seus compassos em frente ao hospital para um socorro Platão Araújo. O paraense Cleiverton foi vítima de dois disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias desse crime ainda são misteriosas. O que se sabe é que a vítima já havia cumprido pena pelo crime de tráfico de drogas. E na tarde de ontem, uma criança de 10 e outra de apenas 4 anos foram encontradas abandonadas no bairro Coroado. A responsável pelos menores seria a mãe, que estaria viajando para Boa Vista, capital de Roraima. As vítimas foram encaminhadas para um abrigo pelo Conselho Tutelar. E o crime aí vai ser investigado pela Delegacia de Proteção à Criança. E agora vamos falar de carnaval. É isso aí. O tempo da folia já começou. Em homenagem a ele, o Em Tempo preparou uma página com conteúdo exclusivo. Lá você pode acessar o roteiro da folia com uma agenda com todas as bandas e blocos que acontecem aqui na cidade. E sabe quem pode aparecer por lá também? Você! Isso mesmo! Basta postar uma foto nas suas redes sociais com a hashtag Em Tempo de Carnaval. Para saber mais informações sobre essas e outras notícias, basta acessar o em tempo.com.br. É por hoje é só e até a próxima! Fique bem informado com um grupo maravilhoso de rádio, TV e jornal. Aqui você pode conferir todas as principais notícias do mundo aqui na nossa TV em tempo. Aqui na nossa TV em tempo. A gente não dorme no horário não. A gente está ligado. A todo vapor. Vamos trazer os destaques do nosso programa de hoje. O programa da comunidade que foi preparado com muito carinho, com muito cuidado, para você ficar muito bem informado. E a gente já traz para você que está aí do outro lado. Olha, a mulher viaja e deixa filhos em casa sozinhos. Um de 4 e outro de 10 anos. As crianças foram encontradas em meio às fezes. Lixo e rato morto. Foi lá no Ouro Verde. Você está acompanhando imagens. Olha só que situação deplorável. Que situação feia de se assistir. Isso aí é o reflexo de como é a mãe dessas crianças por dentro. Eu vou dizer isso para vocês. A gente exterioriza o que a gente é por dentro. Se a gente deixa o nosso ambiente organizado, nosso ambiente dentro das conformidades, a gente tem uma cabeça organizada. Olha aí o Conselho Tutelar falando com a criança. Que sujeira! Essa mulher está em Boa Vista. Ninguém sabe ainda qual é o paradeiro exato dela, mas sabe que as crianças ficavam aí, olha, com cachorro dentro de casa. Faziam cocô pela casa. Uma situação triste de se assistir. E sabe o que é pior? O avô, os pais da mãe dessas crianças aí estavam na casa da frente. Elas moravam, elas estavam numa casa nos fundos da casa dos avós maternos. E a gente vê aí uma situação de abandono intelectual, abandono moral, abandono material. Um abandono de tudo que a gente pode ver, de tudo que está previsto na legislação. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho. E mais destaque também, a ação policial recupera lâmpadas de LED escurtadas nas vias públicas de Manaus. O prejuízo passa a ser mais de 100 mil reais. Cada lâmpada, telespectadores, custa, em média, 3 mil reais. Então, essas lâmpadas aí que foram apreendidas, foram apreendidas, não é isso? Foram resgatadas, né? Essas lâmpadas aí custam em torno de 3 mil reais. E estavam, daqui a pouco vamos trazer todos os detalhes, as informações desse caso, estavam em sítios, em Galpão, viu? É, foram compradas, né? Mais um trabalho na delegacia de roubos, furtos e defraudações, sob o comando do Dr. Adriano Félix e equipe, que a gente traz aí. E a gente vai trazer esse destaque no nosso programa da comunidade. Vamos trazer destaque também do nosso interior, em Lábrea, no interior do Amazonas. Pai encontra a cabeça do filho em uma mata, em uma comunidade indígena. E, de acordo com a polícia, o jovem teria ido levar gasolina e bebidas para os amigos. Supostamente os amigos, né? E eles são os principais suspeitos da morte desse jovem. Imagina o que é o pai achar a cabeça do filho. Imagina só o que é ele, tem a certeza de que o pai, de que o filho estava morto. É destaque que a gente vai trazer para você, que tem do outro lado. E mais destaque diretamente de Parintins, falando do nosso interior do Amazonas, revista realizada em presídio durante a Operação Alegoria Proibida. A polícia apreendeu celulares, carregadores, faca, estoque de cigarros e material para a embalagem de drogas, né? E aí, você vê aí, né? Então o povo estava preparando tudo, né? Preparando... Para o carnaval. É, para o carnaval. De dentro, né? Da cadeia. Da cadeia. De onde não devia, de onde menos tinha que acontecer, de onde não devia de forma alguma acontecer. Mas ainda bem que a polícia está ligada, fez a revista e conseguiu apreender tudo isso. E é destaque que a gente também vai trazer do interior do estado. Vamos trazer ainda combate ao tráfico de drogas na fronteira. De novo, quase duas toneladas de maconha do tipo skunk são apreendidas pelo Exército Brasileiro em Santo Antônio do Içá, no Rio Içá. Um colombiano foi preso, dois fugiram. E só no mês de janeiro, o número, a marca já chega a cinco toneladas apreendidas só pelo Exército, não é isso, Nilza? Só pelo trabalho da polícia do Exército. Olha só, olha só o que é encerrar o mês de janeiro com cinco toneladas a menos, circulando no nosso Amazonas e circulando no nosso Brasil. É destaque que a gente vai trazer já já. E olha, Macea, nós temos notícia boa do interior, viu? É, notícia maravilhosa. Vem diretamente de Barcelos, o Cardinal. Foi o campeão do festival de peixes ornamentais. O evento movimenta a economia do município nessa época e atrai turistas brasileiros e estrangeiros. Foi uma festa linda. Olha as imagens que você está vendo aí. Uma festa caprichada. A nossa equipe esteve lá, né? Esteve, cobriu tudo. Rui Mendes com Alisson Mota. Os dois cobriram aí toda a festa de Barcelos. Barcelos, lotado. Barcelos estava movimentadíssimo. Lembrando que Barcelos, ele é visto pelo mundo inteiro como um local em que você pode praticar pesca esportiva. Vem gente do mundo inteiro participar e trabalhar sobre esse... Em cima desse município que tem essa economia que pode ser movimentada. Nós temos aqui o Cristiano Moreira também dizendo que vai ter também um trabalho, uma matéria sobre pesca esportiva que foi feita lá em Barcelos, pelo Alisson Mota e pelo Rui Mendes. Tudo isso e muito mais. O que não falta é peixe lá, hein? O que não falta é peixe. Ainda bem. São 11 horas e 6 minutos. Hoje a gente também tem o nosso quadro Agora Tô Chique para falar sobre moda no carnaval, hein? O Jean Carlos vem hoje ao programa para conversar com a gente sobre como se vestir no carnaval. Está pensando que tem que ser bagunçado? Não. E principalmente, que sapato usar? Você vai ficar o carnaval pulando lá. Você passa muitas horas, muito tempo pulando nos blocos, nas bandas, né? Aí tem que ter aquele calçado. Você tem que ser um sapato confortável e tem que ser cheio de brilho, porque é carnaval. O Mago dos Calçados estará junto com o Jean Carlos no nosso quadro Agora Tô Chique. E tudo isso e muito mais você confere já nesse momento. Chega mais, chega mais. Chega. E a gente vai abrir o nosso programa da comunidade com uma notícia de polícia, mais uma prestação de contas, uma notícia boa. Na tarde dessa quarta-feira a polícia recuperou mais de 30 lâmpadas de LED que foram furtadas de luminárias de vias públicas de Manaus. A gente vai trazer a reportagem da Meixa Piama, que foi fazer lá essa apresentação e essa prestação de contas pela delegacia especializada em roubos curtos e defraudações, sob o comando do doutor Adriano Félix e equipe de investigadores. A gente acompanha e daqui a pouco a gente conversa. As 35 lâmpadas de LED recuperadas foram furtadas de luminárias das avenidas das Torres, do Turismo, Brasil, Torquato Tapajós e ainda da via principal do Colônia Antônio Aleixo. As investigações começaram depois da prefeitura informar a polícia de que essas lâmpadas haviam sido furtadas desses locais. O prejuízo está avaliado em mais de 300 mil reais. Cada lâmpada custa em média 3.600 reais. Todo esse material já estava instalado em galpões e em um sítio na BR-174. Até o momento, ninguém foi preso. Cinco pessoas foram ouvidas, mas ninguém foi preso, tendo em vista que as pessoas responsáveis pela compra da luminária, dessas luminárias, Elas não foram encontradas nos alvos, mas com certeza se apresentarão no outro dia com o advogado e serão interrogadas. O delegado não descarta o envolvimento de funcionários e ex-trabalhadores da Manaus Luz. São lâmpadas que não podem ser vendidas para pessoas físicas, apenas é um contrato com a prefeitura de Manaus. Essas lâmpadas são sendo furtadas, o trabalho investigativo para saber quem estão furtando essas lâmpadas está sendo realizado. Apenas temos informações dos receptadores e o trabalho continuará. E a polícia ainda faz um alerta para a população não comprar objetos sem saber da procedência, o que é considerado crime de receptação. Eu oriento essas pessoas que estão sendo oferecidas essas lâmpadas que não comprem, tendo em vista que responderão pelo crime de receptação podendo ser presos. Olha, não é de hoje que a gente traz essas notícias, viu Emerson? E o interessante nessas lâmpadas aí, porque nem eu, nem você, ninguém aqui consegue tirá-las, né? E de vias movimentadíssimas. Exatamente. Então, como é que é feito esse, né? Atuavam à noite, mas alguém, alguém diretor, alguém via esses bandidos. E olha, é impressionante como a gente... É meio estranho essa história, né? É, primeiro que é alto. Com toda certeza. Primeiro que é alto. Tem que botar uma escada, sei lá, um andame, eu não sei qual é a altura exata lá, quantos metros, mas tem uma escada ali enquanto consegue ir lá e destarrachar a lâmpada, né? Estarracha a lâmpada. Agora, olha, é impressionante como as pessoas dão prejuízo para o poder público. A gente reclama muito que o poder público deixa de fazer muita coisa. A gente não pode esquecer que a nossa ponte, tão bonita, toda iluminada, trocava de cores, de cores nos meses ali que você estava trabalhando com a saúde. Outubro rosa, a ponte ficava rosa. Né? Novembro azul, ficava azul a ponte. Na época da Copa, a ponte estava lá, verde e amarela. E a gente viu que os fios de cobre da ponte foram todos roubados. Tinha gente que montou um acampamento embaixo da ponte para poder roubar os fios lá da ponte. E a gente vê a ponte apagada. Quer dizer, é uma tristeza a gente trazer esse tipo de notícia, mas a gente precisa noticiar. E, essencialmente, olha o que o delegado da especializada disse. Receptação de furto é crime. Então você não está sendo esperto, você está sendo criminoso. Você não está agindo, ah, eu estou comprando a lâmpada que vale 3 mil, eu estou comprando por 1.500. Porque a lâmpada vale 3, ele compra por 1.500, compra por 1.000 reais, sei lá, por conta que os ladrões estão vendendo essas lâmpadas. Mas é muito importante que o cidadão de bem se negue a comprar esse tipo de produto. É produto roubado e quando você compra um produto roubado, você está cometendo um crime e é igualmente criminoso. É igualmente. E outra coisa, pode mexer nessa panela, viu? Que nessa panela aí vai sair mais angu, viu? Pode mexer nessa panela. Tem funcionário. Tem funcionário envolvido. É. Não tem para onde correr. Vai mexer e você vai descobrir junto com a gente. Aqui nós vamos mostrar no programa da comunidade. Vamos mostrar ainda esse resultado aí, viu? São 11 horas e 11 minutos. A gente vai continuar trazendo informações para você. Os taxistas que transportam passageiros para municípios da região metropolitana precisam se cadastrar junto à ARSAN, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado. É uma medida para evitar o transporte clandestino, que é crime. A gente vai acompanhar na reportagem. Muitos taxistas ainda estão com dúvida. Se eu vou descer com um passageiro de um outro município, eu explorei no outro município. Aí, logicamente, sim. Que eu posso, acho que seja o direito, não sei, eles é quem acham isso aí, que eu poderia pagar essa taxa. A cobrança da taxa de 15 reais que havia sido anunciada foi suspensa pelo governo. Mas os taxistas que transportam passageiros para outros municípios ainda precisam se cadastrar. O prazo terminou hoje. Quem não fez terá de procurar a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Amazonas para entregar os documentos. Quando ele vem fazer o cadastro, ele tem que apresentar o documento do veículo, ele tem que apresentar um seguro, que esse seguro cobre tanto a vida dele como a vida de terceiros, não é? E ele tem que estar com o veículo depois vistoriado. Aí, só depois disso, ele está autorizado a trafegar. A medida é para evitar o transporte clandestino de passageiros, segundo a Arsan. Todo aquele taxista que se deslocar daqui para a cobrança de serviço, ele precisa estar cadastrado. Um posto de cadastramento vai funcionar na rodoviária. Os cadastrados vão receber um selo de autorização para poder cruzar as barreiras de fiscalização, tanto na BR-174, quanto na Seasa e na Ponte Rio Negro. Quem viaja pela região metropolitana acha importante o combate ao transporte clandestino, mas o táxi é sempre a última opção, porque para alguns custa muito caro. Pela distância, 700 e poucos quilômetros, não seria viável. Quanto vale a segurança da pessoa? Quanto vale a vida, né? É verdade. Essa questão tem muito mais, Márcia. É a questão da organização e saber quem realmente está transportando os passageiros, as famílias. Muitas das vezes viajam famílias, crianças, viajam idosos num carro desse. Então, é importante, sim. É importante ter muito cuidado, gente. É uma estrada perigosa. Algumas estradas, como por exemplo a estrada que vai para a Presidente Figueiredo, é uma estrada extremamente sinuosa, tem muitas curvas, tem muitos barrancos. É a estrada que vai também para Itacoatiara, que passa ali por Rio Preto da Eva. Quer dizer, você precisa ter muito cuidado. E sei dessa estrada, porque meu pai teve um sítio, morou na estrada de Rio Preto da Eva. Então, também é uma estrada bastante perigosa. Às vezes tem buraco na estrada. E se não for uma pessoa que tenha compromisso com o ofício, o que eu quero dizer é isso. Eu sou motorista de táxi. Eu tenho compromisso com o meu ofício. Eu não estou aqui arriscando a vida de ninguém e estou passando uma chuva. Minha profissão é essa. É importante que a gente traga isso aqui, porque tem muita gente que às vezes é motorista, mas não tem aquilo como profissão. E aí, como é que fica essa pessoa? Não tem a responsabilidade que tenha um taxista. Então, é extremamente importante que a pessoa tenha responsabilidade com a sua vida e com a vida da sua família. E contrate pessoas que são responsáveis para poder fazer esse transporte. 11h14. É isso mesmo. Estamos no ar com o programa da comunidade. Sabia que o Valdir tem um recadinho muito bacana para a gente hoje? Tem. O Valdir que traz o recadinho do hipermeno agora para você que está aí do outro lado. Fala, Valdir. Alô, Márcia. Estamos de volta para falar do hipermeno. E hoje eu quero falar com você que é mulher. Com você que é vaidosa. É. Eu vou trazer agora o depoimento da dona Sônia. A dona Sônia tem diabetes. Ela toma hipermeno há dois anos. Tem mais de 60 anos de idade. E veja o que ela fala a respeito do hipermeno. Quando a pessoa faz uso contínuo. Dona Sônia, o uso diário do hipermeno rejuvelece mesmo? Rejuvenesce. Muito, muito. Rejuvenesce. E olha, eu tenho mais algo para dizer, principalmente para as mulheres, que nós somos muito vaidosa. Que ele rejuvenesce até a pele da gente. Eu tenho 62 anos. Estou aqui, olha. Linda e maravilhosa para passar para as mulheres que querem também ficar bonito, querem ficar com saúde e força, assim que nem eu estou. Isso é hipermeno. É resultado garantido. Por que o hipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque, na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu hipermeno agora na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora e receba em casa. 9-9430-4646. 9-9430-4646. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Obrigada, Valdir, que trouxe mais uma dica do nosso hipermeno. Sabe que toda vez que eu ouço o Valdir, eu me lembro dos depoimentos. Os depoimentos são fantásticos, né? Teve um depoimento que o homem e a mulher disse, olha, agora já estou até dançando o quadradinho de hoje até embaixo. Olha, são 11 horas e 16 minutos. Não perca a hora, dona Aurora. E daqui a pouquinho nós vamos trazer para você notícias da comunidade, Márcia. Os moradores de Petrópolis reclamam que um hip-hap mal feito está trazendo transtorno para eles. E ainda falta de iluminação no local, o que incentiva a criminalidade. É daqui a pouquinho, não faz aí não. É daqui a pouquinho, não faz aí não.